Oi pessoal, então hoje vai ser o nosso primeiro vídeo de receitinha na cozinha nova. Então, não sei se vocês já viram aí, eu vou deixar pra vocês no card e na descrição embaixo a cozinha planejada que a gente fez, quanto a gente gastou, que cor a gente usou e também das pedras que chegou ontem. Então, hoje a gente tá inaugurando no almoço a nossa cozinha nova. Então, eu vou falar pra vocês, hoje a gente vai fazer o macarrão com creme... não, o macarrão de molho branco com bacon. Nossa, quem aí não ama bacon? Delícia, hein, amor? Delícia, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, começando que eu já deixei a água quente aqui, fervendo, né, pra gente pôr o macarrão. Então, vamos lá. Põe um pouquinho de óleo. O óleo você só põe depois que a água já tá quente. Porque se você põe o óleo e o sal, quando a água ainda tá fria, ele demora ainda mais pra ferver, então você gasta mais gás. Então, depois que a água já tá fervida, você coloca o sal e o óleo. Super dica aí, hein? Isso aí. Então, e deixa eu falar, a gente vai fazer pouquinho macarrão. O sal você põe a gosto, né, uma pitada aí, como você achar que você gosta. Como nós somos só dois, eu vou usar nem metade do pacote de macarrão. É, faz a porção, dependendo da fome, quantas pessoas for, né? Isso aí. Quantidade, assim, é mais pra mostrar a receita mesmo. Daí a quantidade você aumenta conforme as pessoas, né? Isso aí. Eu acho que vai ficar gostoso, hein? Ai, essa receita é maravilhosa. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Então... Opa, acho que eu abri pouco. Abrei um pouco mais. Deixa eu colocar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? Então, como vocês podem ver, não vai vir nenhum e meio o pacote de macarrão. E também, lembrando, o macarrão vocês usam o qual modelo vocês gostarem. A gente gosta do parafuso, né, amor? Então, a gente faz o qual vocês preferirem. Marca, e o modelo de parafuso, e o ano de fabricação, né, é um... É isso aí. Cada um gosta de um jeito. Eu vou deixar aqui do ladinho, pra nós... Opa, eu vou mexer aqui com a faca mesmo, que já tá aqui por cima. Só dá uma mexidinha assim, pra ele... Não grudar. Não grudar. Então, vamos começar com o bacon. Vamos fritar o bacon. Lembrando... Ah, deixa eu falar. Nessa receita, na verdade, as outras coisas eu já tinha tudo em casa. Então, eu vou contar só pra vocês o que eu comprei de diferente pra acrescentar na receita. É, o que a gente precisou ir no mercado comprar pra fazer a receita. Isso aí. Porque daí o óleo, o leite, o requeijão, as outras coisas... O que o mundo já tem em casa? Já tem. Então, a gente comprou um queijo parmesão, esse daqui. Ó, ele custou R$9,72. São 162 gramas, o quilo dele custa R$59,99. É, um queijo mais diferente e tudo pra dar um... Isso, pra dar um gostinho diferente. E lembrando que você não vai pôr o queijo inteiro. Esse daqui vai dar pra você fazer várias receitas. Você só põe um pedacinho, né? É, eu vou comer com outra coisa também, né? Isso. E o bacon, esse daqui, que ele já vem picadinho. E vem... É bom que não vem muita gordura também. Então, ó, pra vocês verem. Ele custou R$9,98. Lembrando que ele tem... Dezão. É. Duzentas e cinquenta gramas, tá? Cheirinho de bacon, hein? Vamos ver o cheirinho do bacon. Nossa, bacon é vida, né? Meu Deus. Quem aí não ama bacon? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostam de bacon, que receita que vocês gostam. Se vocês têm alguma ideia de receita pra gente fazer, né amor? É isso aí. A gente já tem muita coisa planejada pras receitinhas. E a gente, nossa, nós gostamos muito, né amor, de cozinhar. Então, de receitinha e o que vai mais ter. Você vai pôr tudo o bacon? Será se vou? Acho que é muito, né? Coloca tudo, né? Tô com fome. Então, tá. Então, agora que você falou, gente, eu vou fazer uma coisa que eu vou ter que mudar pra panela maior. Se não, eu nem liguei e coloquei tudo. Sendo que é bem pouco o macarrão. Mas alguma coisa, deixa guardadinho e depois da noite faz alguma outra coisinha e inventa a outra. Então, vou colocar isso aqui do lado também. Vamos ligar a boca. E a outra, não? A qual? A do lado. A primeira. Essa? Não. Vamos pôr aqui enquanto ela vai... Aqui, ó, descobri. Acho que agora vai dar certo. Aí, agora deu. Tá. Então, vamos pro molho branco. O molho branco... O que vai nesse molho branco, hein? Ah, e ali no bacon... Deixa eu contar pra vocês. Ali no bacon, a gente aqui em casa gosta de cozinhar com banho de porco. Também é um pouco mais saudável, né? Então, daí eu coloco um pouquinho ali, ó, junto. Isso. Lembrando que quando for fazer com banho, você tem que colocar um pouquinho de óleo pra banho não queimar, né? Isso. Só uma jogadinha. Só mostra o óleo pra panela. Isso aí. Opa, deixa eu pegar uma tampa aqui. Me senta só um pouquinho. Vou pegar uma tampa aqui. Vou pegar uma panela aqui pra dar uma... Eu vou pôr um pouquinho de água pra ele não ficar espirrando o tampo. bem pouquinho. Opa. Aqui eu vou... Eu vou separar bem o bacon pra ele ficar melhor. O macarrão com bacon eu acho que é a melhor receita que a gente faz, né, Marlon? Nossa, eu amo, gente do céu. É muito bom. O bacon é muito gostoso em tudo. Tipo uma receita... O bacon, na verdade, você pode fazer mil e uma receitas, né? Bem, isso. O bacon eu vou deixar aqui no foguinho baixo pra ele ir fritando bem devagarinho e também pra não fazer uma bagunça, né? Senão, espirra tudo. Então, vamos pro molho branco. Então, começando, eu gosto de colocar primeiro a manteiga, um pedacinho de manteiga só. É como se fosse o nosso óleo, sabe? Só que ela dá um gostinho diferente. Quem aí não usa manteiga, comece a usar pra vocês verem. Pra fritar carne, pra colocar na comida. Nossa, ele dá um sabor muito diferente, né, Marlon? É, fica bem gostoso com manteiga. E é só um pouquinho, uma fatiazinha de manteiga. Um tamanho desse daqui. E o mesmo esquema, coloca um pouquinho de óleo pra não queimar. Exatamente. Coloca uma gotinha de óleo só, bem pouquinho. Só vou enrolar aqui a manteiga, senão ela... Vamos lá. Então, liga no foguinho baixo só pra ela dar uma derretidinha. Mistura bem aqui. Tá dando pra eles verem aí, amor? Tá. Daí você pega o creme de leite. O creme de leite é um estrogonofe. Que delícia. Dá pra gente fazer uma receita, né? O que vocês acham? A gente faz o estrogonofe de um jeito diferente, né, amor? Isso. Fica bem gostoso. Com molho caseiro, né? Isso, com molho caseiro. Então, ó, derrete bem ela, pra ela ficar bem liquidazinha, bem líquida, pra ela não ficar interrotadinha, sabe? Ali, ó, ficou um pedacinho de bacon, mas não tem problema. Não derrete bem. Daí você coloca o creme de leite. Eu não vou pôr tudo, vou colocar metadinha. Então, pra duas pessoas, metade do creme de leite é... Isso aí, metade. O creme de leite também é gostoso, hein? É, creme de leite também... Tudo que vai creme de leite é bom. É bom, né? Tá, daí aqui, eu gosto, a gente gosta aqui em casa de colocar requeijão. Mas tem muita gente aí que não gosta, né? Mas o requeijão também, que ele dá um sabor, né? Deixa mais cremoso, né? Isso, ele dá um sabor diferente. E deixa o molho cremoso. Então, aí, ó, coloca uns dois tantinhos desse daqui, pra vocês verem o tanto que a gente gosta de requeijão, que a gente já compra logo o pote gigante, né? É, requeijão também. Nossa, um pão... Com bacon frito. Tudo fica delicioso, né? Então tá. Vai aí, eu gosto de colocar dois tipos de queijo. A gente vai colocar o queijinho cheddar. Essa é a parte importante, né? E esse aqui, que é o queijo parmesão, tá? Então, esse queijo cheddar aqui que a gente compra, ele é o cheddar original mesmo, porque tem o cheddar mais claro, mas ele não é o queijo... É, quanto mais escuro, mais gosto de cheddar mesmo, né? Isso, então ele já vem embaladinho, assim, essa marca é bem boa, porque ela não estraga, né? É. Então, se você não come todo dia, aí você pode guardar. Deixa na geladeira e só desembala a hora de usar. Isso aí. Nossa, amor do céu, tá cheirando muito. Nossa, o cheiro aqui tá muito bom. Esse cheiro de bacon, gente do céu. Nossa, eu tô com uma fome. Eu vou desligar um pouquinho aqui o molho, porque ele já ferveu, e vou colocando o queijo, senão ele queima. Daí eu vou colocar o queijo. O molho tem que ter paciência, devagarzinho. Isso. Pica bem o queijo, pra ele derreter mais fácil. Aham. Isso aí. Então, tô colocando aqui. Eu fico com a mão mesmo, né, gente? Porque a mãozinha lavada é melhor que o talhar, né? Isso aí. Então. Queijo. E o outro queijo. Vamos pegar aqui. Então, e daí, amor, como é que tá sendo a sensação de a gente fazer hoje? Ah, eu tô feliz. A primeira receitinha, a gente tem muita coisa aí que a gente faz, né? E ia ser legal mostrar pra eles aí todas as receitas. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Só vou ver como que eu vou abrir esse queijo aqui. Ah, e sabe o que que é um jeito legal pra vocês guardarem o queijo em casa depois que abrem essas embalagens? Colocando enrolado no papel filme. Não tem segredo. Dura muito tempo. Nossa. Isso aí que é bom, né, de fazer as coisas em casa, que a gente pode ir experimentando. Gostoso. Uma delícia. Lembrando que continua aqui o bacon, bem delicioso. Bem delicioso esse bacon. O macarrão continua ali cozinhando. O macarrão quase tá pronto daqui a pouco. Sim, aham. Tá quase pronto. Eu acho que você coloca na panela, velho. Mostra o molho e a gente já volta com o prato pronto, né? Isso aí. Pra gente fazer um prato bem legal. Prato final. Pra vocês verem. Então eu vou cortar aqui. O segredo desse molho que eu acho, a diferença, é os queijos que é colocado. Eu acho também. Porque ele não é só um molho branco, né, normal. Ele é um molho diferente. Ele é um molho branco incrementado. Vocês gostam de queijo? Tem pessoas, às vezes, que também não podem pôr queijo, né? Então acaba dificultando que tem intolerância, mas... Também tem vários tipos de queijo, né? É, queijo parmesão, queijo provolone, queijo... Isso aí. Tem bastante tipo. Então você põe ali o queijinho. Deixa aqui, daí depois a gente vai enrolando o papel filme, né? Ponha uma pitada de sal. Eu coloco um pouquinho pra mim colocando depois, tá? Pra mim vendo. Tempero, sal, é tudo a gosto, né? Tá, daí lembrando, como a cozinha é nova, ainda nós não temos tempero. O nosso tempero dá pra você colocar pimenta do reino, noz moscada, o que você preferir aí dá pra gente colocar, tá? Então, se você gosta de... A gente, se tivesse o nosso porta-tempero, né? Que ainda não chegou... A gente já iria colocar também, né? Pimenta do reino e noz moscada, né? Isso, porque é a nossa... Uma pitadinha. O nosso preferido. Só vou pegar aqui um paninho, secar melão. Então vamos ligar aqui de novo. Vamos terminar de preparar. Ah, lembrando, o molho, pra ele não ficar muito grosso, você pode pôr um pouquinho de leite, tá? Bem pouquinho mesmo. E agora é só derreter os queijos. Que ele vai derretendo e vai fazendo. E daí também eu gosto de colocar um pouquinho desse temperinho aqui, que ele vem alho, salsinha e cebolinha desidratada. Uma delícia. Um matinho. Um matinho. Então você põe aí o teu a gosto. Se quiser, você coloca mais, menos, dependendo do que você gosta. Então daí o molho, você vai mexendo. Vai mexendo até ele derreter tudo. É isso aí. Agora tem que derreter o queijo, engrossar um pouquinho o molho. Pra dar o ponto, né? Exatamente. Então daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado final. É isso aí. Tá bom? Então até daqui a pouco. Então pessoal, aí ó, esse aqui é o molho, o nosso resultado do nosso molho, tá? A gente gosta dele não tão grosso, que a gente gosta que... Opa, aí ó, fiz cagada no fogão. A gente gosta que ele fique mais molhadinho, né amor? Pra ficar bem molhadinho a comida. Esse tipo de bocarrão para o uso, ele pega bastante o molho, né? Isso, então ele tem que ser molhadinho, né? Como ele tem o parafuso, ele segura bastante o molho, então fica bem gostoso. Isso, então esse aqui é o resultado do nosso molho. O bacon tá pronto. Isso aí. Então vamos desligar aqui, deixar ele do ladinho. O bacon, ele já tá pronto, a gente não gosta de torrar muito ele, por senão ele perde o valor, o sabor, né? Essa combinação do molho com bacon vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Então vamos ver aqui o macarrão como é que ele está. Também já tá no ponto, né? Ó, pontinho do macarrão, não tá muito mole, nem muito duro. É isso aí. Então, pessoal, agora tá tudo pronto, a gente vai colocar no prato pra ver como que fica a receita final. Só vou pegar aqui um pegador de macarrão pra gente pôr. Lembrando que o macarrão só a aguinha mesmo, na aguinha com sal e óleo. Você coloca aqui a gosto. Ai, ai. Que delícia, tá muito cheiroso, hein? Isso aí. Você põe ele aqui. Façam em casa que vocês vão gostar. É uma receita fácil. Tenho certeza. Rápida. Diferente. Então aqui se arruma do jeitinho que você gosta. Faz aí pro marido, tenho certeza que ele vai gostar. Marido faz pra mulher também. Isso aí. Então aqui, ó, o nosso molho. Então, dá pra gente pôr aqui bem caprichado, né? Porque o molho é delicioso. Tá saindo vaporzinho. Ai, que lindo. O cheiro tá de matar. Maravilhoso, né? Então, daí o bacon você joga a gosto, né? Então, a gente vai caprichar no bacon porque a gente ama bacon, né amor? Isso. Bacon é gostoso. Isso aí. Tá bonito, hein? Tá muito bonito e gostoso deve estar. Então, a gente vai colocar um tomatinho aqui do lado também. Pra acompanhar. Pra acompanhar, porque um tomatinho dá uma quebrada. E uma batata palha. Batata palha gostosa. Esse é o meu? Esse vai ser o seu, amor. Muito bom. Aí, ó, que delícia. Ó, que demais. Então, pessoal, esse daqui foi o resultado final do nosso prato. Espero que vocês tenham gostado da receita. Deixem no comentário se vocês gostaram. Se vocês vão querer alguma outra dica, alguma outra receita especial que a gente faz pra vocês. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.